Essa arte é magia, uma paixão mundial, pelos campos onde passa a bola paz, é semear. Hoje ao lado da folia, no animado carnaval, futebol é alegria, para o povo festejar. Simbora independente de Petrópolis! Essa arte é magia, uma paixão mundial, pelos campos onde passa a bola paz, é semear. Hoje ao lado da folia, no animado carnaval, futebol é alegria, para o povo festejar. Essa arte é magia, uma paixão mundial, pelos campos onde passa a bola paz, é semear. Hoje ao lado da folia, no animado carnaval, futebol é alegria, para o povo festejar. O palco, o palco está armado, o suco da vibra, a emoção vai começar. Atrás dessa paixão, corremos mundo, na ver nossos calarinhos, com classe fazer a bola rolar. Olá, unidos, esquecemos preconceitos, somos todos brasileiros. O lindo arco-íris racial, que com o coração verde e amarelo, trangor no sentimento nacional, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, olé, olé. É tão bonito, nosso grito de fé, é gol, é gol, olé, olé. É tão bonito, nosso grito de fé, mas olha aí, olha o frangueiro, seu carrasco, não é aí. Esse dedo é mascarado, tá na hora de sair. E o bandeiro é com o braço engessado, amor é seu adversário, não deixe o lance seguir. Em orar, de orar, de orar, é o farabana das trações, promove uma imensa integração. Vamos lá! E faz de cada copa um exemplo, residência no momento, é cora e é Japão. Essa arte é magia, uma paixão mundial, pelos campos onde passa, a bola básica é CMA. Hoje ao lado da folia, no animado carnaval, futebol é alegria para o povo festejar. Essa arte é magia, é uma paixão mundial Pelos campos onde passa, a bola faz, quer semear Hoje ao lado da folia, do animado, o carnaval Futebol é alegria para o povo festejar O palco, o palco está armado Tocida, vibra, a emoção vai começar Atrás dessa paixão corremos mundo Pra ver nossos canarinhos Com classe fazer a bola rolar Unidos esquecemos preconceitos Somos todos brasileiros No lindo arco-íris racial E com o coração redimarelo Transborda o sentimento nacional É gol, é gol, é gol, é gol, olé, olé É tão bonito, faço grito de fé hoje É gol, é gol, é gol, olé, olé É tão bonito, nosso grito de fé hoje Olha aí, olha frangueiro, seu carrasco, vem aí Esse dedo é mascarado, tá na hora de sair E o bandeiro é com o braço engessado Agora é seu adversário Não deixa o lance seguir que tem horário De olé, 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 caravana das trações Promove uma imensa integração E faz de cada copa um exemplo Residência no momento É fora, é em Japão Essa arte é magia, uma paixão mundial Pelos campos onde passa, bola faz, quer ser meta Hoje ao lado da folia, no animado carnaval Futebol é alegria para o povo festejar Essa arte é magia, uma paixão mundial Pelos campos onde passa, bola faz, quer ser meta Hoje ao lado da folia, no animado carnaval Futebol é alegria para o povo festejar